Foi eu sou a Cláudia do Portal do Papel e a gente vai fazer hoje um vídeo com o Rafa Micheleto. Tudo bom, Rafa? Oi, tudo bem, Claudinha? Tudo bom. Rafa, você se considera um ilustrador? Como que a gente pode chamar o seu trabalho? Eu me considero um ilustrador, apesar de eu ser formado em design gráfico pela Belas Artes. Meu trabalho ao longo desse tempo de 10 anos foi se direcionando cada vez mais para a ilustração. E é isso em diferentes meios, tanto para vídeo e animação, quanto para editorial. E foi nesse caminho que eu acabei trabalhando com arte em papel, paper art. E você sempre gostou, você falou que desde cedo o recortar papel já estava na sua dinâmica de criação. É, toda criança gosta de desenhar, faz parte do nosso processo de crescimento. Mas eu, além de gostar de desenhar, eu também gostava de cortar papel. E isso acabou fazendo parte da minha infância quase que mais do que desenho em si até. Meu pai me ajudava bastante, eu gostava de construir prédio, porque meu pai sempre trabalhou com arquitetura, essas coisas. Então ele me ajudava a fazer uns prédios e tal. Aí comecei a gostar de carro uma época, aí comecei a fazer carrinho de papel também, colando com durex mesmo, sabe? Essa foi nessa questão de brincadeira mesmo que eu comecei a gostar. E é muito legal ver como esses gostos acabam virando muitas vezes um caminho profissional, né? Sim, eu nunca esperava que pudesse virar, porque eu queria fazer design de carro, né? Eu queria fazer design automotivo. Fiz faculdade, inclusive, apesar de eu ter feito design, eu queria trocar para produto para fazer design de carro. Mas aí no meio da faculdade eu comecei a conhecer uns colegas ilustradores, eles falaram, pô, acho que seria legal você fazer ilustração e tal. Aí eles ilustravam também, aí a gente foi fazendo isso. Hoje você faz, design de vários carros. E o Rafa faz um trabalho muito especial com papel. Quando eu conheci, fui conheci fuçando o Instagram, eu fui atrás dele para a gente conversar, porque é um trabalho que eu acho lindo. E pela questão do movimento, da tridimensionalidade. Então, Rafa, conta, vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho, mostrar algumas peças. Eu vou mostrar depois também em detalhe, para dar para ver justamente essa questão de volume, né? Mas vamos mostrar alguns trabalhos seus. O que você gostaria de apresentar? Olha, começando pelo trabalho pessoal, né? A gente tem esse aqui que eu chamei de paper tober. A gente tem o Inktober, né? Que já é uma prática conhecida entre os ilustradores, que é usar o mês de outubro, para fazer uma ilustração por dia, só que com tinta, ou com nanquim, né? Aí eu tive uma ideia de fazer com papel. Inclusive, eu falei com o Jake Parker, o idealizador do Inktober. Falei, o que você acha de fazer papel? Perguntei se tinha um problema, ele falou, ah, vai fundo e tal. Aí eu fiz um recorte por dia de papel, né? É legal que não é só o Rafa, já não claro que participa. Ele convida pessoas a fazerem um trabalho por dia. A gente acompanhou já, acho que eu acompanhei principalmente de dois anos atrás, o paper tober que você organizou, para ver quem estava postando o quê, né? Que é muito legal. Ano passado, infelizmente, eu mesmo participei, mas teve algumas pessoas que participaram, então eu acho legal isso também, né? Quando você fala trabalho seu, é porque desde a parte de concepção do desenho, é sua, né? E é muito legal isso, o Rafa falou que primeiro ele desenha e depois ele parte, né, para o papel. Você faz primeiro um draft do que você vai montar? Primeiro eu faço um draft, aí na maioria das vezes eu ilustro digitalmente primeiro, para testar as cores, né, para ver como é que você comporta as cores, aí depois que eu parto para o papel. Não é uma regra, né, 100%, mas é o que na maioria das vezes é o que eu faço. É, até para você chegar ao ponto de cortar o papel, você olha que ele não funcionou tão bem, né? Como que você atua em termos profissionais? Quais são os seus clientes, que perfil de cliente que você tem? Hoje eu trabalho mais no ramo editorial mesmo, e também comissão de pessoas físicas, já, o casamento, faço coisa para casamento também, já fiz topinho de bolo, que é legal, de papel também. Então tem vários, e eu também trabalho como diretor de arte em uma produtora de vídeo, então eu também acabo indiretamente fazendo algumas coisas para publicidade também, né? E a parte editorial que você tem a demanda, a gente comentou de livro infantil, mas não só, né, tem acho que ilustração de matérias também, né? Tem. Você tem algum exemplo do editorial para a gente mostrar, algum desses aqui? Faço bastante coisa para livro didático, como esse aqui, por exemplo, que foi para a editora Somos, né? Carta de livros educacionais mesmo, eles têm esse projeto que é o GEL, projeto educacional, e a ilustração era para representar os diferentes áreas de conhecimento, então tem ciências, história... É, tem aqui a... Matemática, né? O globo, o robô... E isso era uma demanda do próprio cliente também, às vezes ele vem para mim já com uma ideia de fazer de papel, às vezes eu proponho papel, às vezes a ideia de ser em papel já vem do próprio cliente, aqui já vem do próprio cliente. É que as pessoas já buscam você como referência, né? Já, é. Esse outro aqui também, ah, que lindo! Esse também foi para o projeto educacional Dom Pedro, né? E aqui o interessante é que a ideia era que a criança montasse as roupas do Dom Pedro, então apesar de estar tudo colado aqui, as roupas estavam separadas, né? Você podia tirar as peças individualmente, e aí a criança podia ir montando a roupa dos personagens históricos, né? Que legal! Aí, esse aqui... Esse foi uma fanart, porque tem, além do Inktober, tem também aquela hashtag draw this in your style, que você, como ilustrador, pode desenhar alguma coisa e propor para outro ilustrador fazer no estilo dele, que foi o que aconteceu com esse. Eu fiz uma ilustração da Martuca, no meu traço, né? Ela tinha feito a ilustração digital, eu transformei em paper art, né? Fiz com o meu traço. Ah, muito legal buscar esses movimentos também, né? Do universo dos ilustradores, né? Ah, Rafael, eu adoro as peças, né? Esse aqui, que linda também. Esse também é do paper tober. Esse era uma historinha. Eu participei de dois paper tobers, né? Esse eu fiz uma historinha. Aí, um quadro por dia, virou um livro até que eu fiz. Ah, isso é legal também, né? Depois você poder fazer a reprodução em imagens e montar o seu próprio... É um livro e um portfólio. Com certeza, né? Um livro e um portfólio. E, Rafa, conta pra mim o que pra você é importante que o papel tenha como característica. Primeiro, acho que a gente viu, quando a gente fala dele primeiro montar a digital pra escolher as cores, cor é fundamental, né? Fundamental, pra mim é fundamental. Variedade, né? De opções de cor. E que mais? Meu trabalho é bastante colorido, né? Querendo ou não. Mas, pra mim, o que eu mais gosto no papel é a textura dele e a capacidade dele de pintar com a luz, né? É legal o modo como a luz se comporta no papel. Por isso que eu tento fazer em camada, sempre que possível. Às vezes, tridimensional também. Porque eu gosto disso, né? O modo como ele pode ser uma ilustração. E o lado da sombra, né? Quando você tem a tridimensionalidade, a sombra, ela atua como uma segunda cor, né? Sim, exatamente. Um complemento da cor, né? Acho que isso é a expressividade do papel pra mim, né? Inclusive, tem pessoas que trabalham só com papel branco. E a luz é que faz o trabalho todo. De estilo, tem. Tem, por exemplo, pessoal que, inclusive, faz conceitualmente o branco com trabalhos que são diferentes do seu em termos de estilo, mas da fold over fold, que eles fazem os blocos com os recortes e eles querem ver o efeito de sombra no branco. Mas acho que fica muito bonito o colorido. Acho que são dois trabalhos com estilos diferentes. São. A magia é essa também, né? Você pode trabalhar de várias maneiras com papel. Trabalhar bidimensional. Às vezes, também, você pode trabalhar tridimensional, né? Essa estética de paper toy. De paper toy, né? Que lindo. Também foi editorial, também. Muito legal. E fotografa, né? E também, no meu caso, tem a etapa de pós, às vezes, também. De tratamento de cor, de adaptação, de misturar digital com analógico, né? Então, são muitas possibilidades mesmo. E legal isso que a gente falou também, Diego, agora no final que o Rafa mencionou, misturar o digital com analógico. Então, a gente saber que muita coisa que é feita em papel, depois, ela passa por uma leitura que vai para o digital. Ou seja, são complementares. A gente não mata o papel com o digital. E a gente não mata o digital usando o papel. É saber usar. Saber como usar. E quem está no momento certo, né? E o que o trabalho pede, também. O que o briefing pede. O que o cliente deseja, né? Se ele deseja uma reprodução, se ele deseja o próprio trabalho físico. Então, tudo isso influencia no que a gente for usar, né? Às vezes, por exemplo, se ele quer uma reprodução, às vezes a variedade de cor não é tão importante. Porque você pode dar, vai no Photoshop, dar uma ajustada aqui e ali na cor. Às vezes, se ele quer o físico, você vai ter que ter um trabalho muito maior de pesquisar a gama de cor. Então, tem essas nuances, assim, que a gente tem que ver de acordo com cada projeto. É, a gente já tem bastante linha de papel. Tem lançamentos, inclusive, com cores muito legais. E a gente vai informando isso no portal, no Instagram, no Face, aqui no canal do YouTube. Por sinal, Rafa, divulga as tuas mídias sociais. Qual você usa mais? Instagram, né? Tô usando bastante Instagram, Rafa Micheleto, com Q. Uso bastante Facebook também. No Facebook, minha página é Micheleto Arte, com Temudo. E tem o meu site também, que é rafamicheleto.com. Que, na medida do possível, eu tô atualizando lá. Eu vou sempre, como eu faço, na descrição do vídeo, eu tenho os endereços das mídias sociais do Rafa. Segue a gente no Instagram, no Face, assina o canal do YouTube. Semana que vem tem mais. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Obrigado.